Bola na trave A bandeira no estádio é um instantarte Rômula pendurada na parede do quarto Distrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agaranta que não pare de derrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol 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 Música